Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês meus usadinhos dessa semana. E essa semana eu fiz algumas combinações e vou mostrar pra vocês. Então, essa semana eu usei esse hidratante maravilhoso aqui que eu comprei recentemente. Estou amando, que é o Ecos Tucumã. É um hidratante maravilhoso, tem um cheiro muito bom e deixa a pele super hidratada. Eu amei muito esse hidratante, ele é muito bom. Usei também esse hidratante aqui da Avon, que é o de frutas vermelhas. É um hidratante muito gostoso, o cheirinho dele lembra bastante iogurte de morango, sabe? Mas ele é muito gostoso, uma delícia esse hidratante aqui. Usei esse perfume maravilhoso que eu amo, que é o Ecos... Não, Ecos não, é o Kayak Aero. É um perfume muito gostoso, que eu amo esse perfume, que ele é uma delícia. Usei esse Bores Prash, que já que ele fazia um tempinho que eu não usava, que é o Pessegura. Bem docinho, que eu acho muito bom esse Bores Prash, que é uma delícia. Agora, né, vamos para as combinaçõezinhas que eu fiz essa semana. Então, essa semana eu usei esse Paixão Sedutora. Um hidratante bem fresco e muito gostoso. E eu combinei com ele esse Bores Prash aqui da Avon, que é o Flor de Laranjeira e Acerola. Ficou uma delícia a combinação, os dois super se combinaram, muito bom, eu amei. Outra combinação que eu fiz foi com o Paixão Flor de Baunilha, que é um hidratante muito gostoso. Eu amo esse hidratante aqui, o meu já está quase acabando, é uma delícia. E usei com ele o Ecos Açaí. Gente, essa combinação ficou perfeita. Muito gostoso, esses dois juntos, ficou uma delícia, maravilhoso. Eu amei esses dois juntos, muito bom. Usei o Paixão Radiante, um hidratante bem gostoso, que eu amo. E com ele eu usei o Ecos Maracujá. Achei que super se combinaram, foi uma duquinha perfeita. Eu amei esses dois juntos, é muito bom. Eu usei também esse hidratante aqui da Avon, da Linha Encanto, que é o Sedutor Eousada. Um hidratante que deixa a minha pele muito hidratada, eu amo esse hidratante aqui. E com ele eu usei o Aguas Lírio. Esse perfume maravilhoso, que tem um cheirinho muito gostoso. E os dois super se combinaram, ficou uma duquinha perfeita. Eu também gosto de usar muito o Aguas Lírio com o Radiante da Paixão. Também os dois super se combinam, eles se dão muito bem junto e muito bom mesmo. Então, gente, eu... Essa aqui foram minhas combinações que eu fiz, meus adinhos dessa semana. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí um like. Se inscreva no canal pra quem não for inscrito. Muito obrigada, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!